Onde você vai Ana? Vai ver a vovó? Tá indo ver a vovó? Saudades da vovó, né? O que você quer assistir, Ana? A pepa? A pepa pepinha. Ai, mãe. Então, pessoal, tô de folga hoje. Eu vim aqui ver a minha mamãe um pouquinho, né? Minha mamãe tá ali, ó, no cantinho. O marido tá ali, ó. Oi, pessoal. Hoje é um outro dia. Já trabalhei. Não gravei muita coisa lá na minha mãe porque ela ainda tem um pouco de vergonha, assim, sabe? Mas devagarinho ela vai se achegando nas câmeras. Hoje eu tô pensando em fazer uma hidratação. Eu comprei um produtinho que a minha irmã pegou pra vender. Então, eu vou fazer uma hidratação aqui no cabelo e vou mostrar pra vocês como eu faço. Bora lá? Minha pequenininha tá aqui, ó. Fala oi, Ana. Ana. Aninha, fala oi, pessoal. Olha lá, ó. Ana. Ixi. Minha companheirinha não tá querendo participar mais. Ai, saudade, dá um beijo na mamãe. Dá um beijo, um beijo, um beijo pra todo mundo ver. Como a mamãe é uma nenenzinha, como a nenenzinha. Amor a mamãe. Dá um beijo. Um beijinho, mamãezinha. Meu Deus, que saudade, gente. Mamãe trabalha. E deixa a bebezinha, a mamãe sofre. De saudade. Então, pessoal, eu comprei esse produtinho aqui da minha irmã, da... Acho que é Belis Cosmético. Vocês conhecem? Morte súbita. Comprei o shampoo. Comprei o condicionador, que é pra tratamento intensivo. E comprei também... Era um kit, né? Máscara hidratante. Bom, eu ouço falar bastante dessa morte súbita aqui, né? Então, eu vou testar hoje no meu cabelo. Vou lá lavar meu cabelo. Depois eu volto aqui pra passar a máscara junto com vocês, tá bom? Até daqui a pouquinho. Criança querendo subir aqui na cadeira, pessoal. Deixa eu mostrar pra vocês. Fala oi, Ana. Oi! Então, como eu falei, né? Eu lavei duas vezes o cabelo. Tá bom. Agora eu vou pegar... Um pouquinho dessa máscara. Vou pôr aqui num potinho. Olha aí, que consistente. Vamos lá! Então, eu vou começar a passar no cabelo, gente. Bom, se de repente não der, se for pouco aqui, eu pego mais. Porque dizem que não é bom, né? Voltar. Gente, eu tô fazendo do jeito que eu acho que é. Bom, sempre eu fiz assim, né? Como que a mamãe vai fazer um vídeo desse jeito? A mocinha querendo aparecer. Espera só um pouquinho, amor. Espera só um pouquinho. Espera só um pouquinho. Espera só um pouquinho. Tchau. Esperar uns 30 minutinhos, já já eu volto aqui com vocês pra gente finalizar como vai ficar. Eu já lavei, né, tirei todo o produto, a máscara, sequei, eu não mostrei secando porque o secador é meio barulhentinho, sabe? Agora eu vou passar uma chapinha e já volto pra finalizar. Pessoal, está aqui o resultado, olha. Gente, estou admirada, hein? Muito bom. Nossa, se vocês encontrarem esse produtinho aí, vocês podem comprar, viu? Olha que eu não sou nem uma cabeleira, mas ficou muito, muito, muito bom. Cristiane, ó, produto aprovado. Amei. Deixa eu mostrar pra vocês mais uma vez qual foi. O shampoo. Belis Cosmético. O condicionador. E a máscara hidratante. Muito, muito top. Amei. Fazia tempo que eu não fazia hidratação, hein, gente? Ai, porque, fala a verdade, eu sou um pouco relaxada nesse sentido, mas preciso me cuidar mais, né? É isso, pessoal. Amei. Espero que vocês tenham gostado de passar esse tempinho comigo. Vocês são muito importantes aqui pra mim e para o nosso canal. E, falar a verdade, pessoal, deixa eu falar uma coisa pra vocês, já faz uns dias que eu tô querendo falar. Nessa quarentena, né, eu peguei férias. Fiquei 30 dias em casa e nesses 30 dias eu engordei 4 quilos. Voltei a trabalhar e engordei mais 2 quilos. Minhas roupas não estão servindo mais. Eu tenho um problema, vou falar a verdade pra vocês, eu tenho um problema com peso, sabe? E eu tô pensando em fazer uma dieta. O que vocês acham de eu estar trazendo pro canal, vocês querem estar participando do meu desempenho. E aí, deixa nos comentários se vocês querem, tô querendo começar já essa semana a fazer. Tá bom? Ó, fiquem com Deus. Ah, não esquece de deixar um like, que é muito importante pro canal. Se inscrever e ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação. Tá bom? E até o próximo vídeo. Tchau!